Quer emagrecer? Quer definir? Treinando igual o Deadpool e o Wolverine? Então vem comigo! São 12 minutos de exercício, 30 segundos de atividade, 10 segundos de descanso, super treino cardio, Deadpool e Wolverine! Para você, garotinha, garotinha, que quer queimar calorias, que quer fazer um treino totalmente diferente! Então fica ligado nesse vídeo! Desperte o herói que existe em você, Marambo Neste Clube! É nóis! Cuida, cuida, cuida! Vamos destruir, vamos detonar! Xambra! Vamos embora, hein? 12 minutos de treino e a gente vai começar com a dancinha do Deadpool, logo no começo, né? Que ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, bababai, certo? 1, 2, 3, bababai, vai! 1, 2, 3, bababai, então 1, 2, 3... Começando o nosso cardio com a dancinha do Deadpool! Infelizmente, eu não vou poder colocar a música, mas é aqui, ó... A S.U.K. Neste, treinador de nerds, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo! Vocês querem mais treino nessa pegada aqui? Vocês querem um vídeo curto com a música do Deadpool? Então vamos embora! Então vamos lá, Tidou, ó... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ele com as duas... Com as duas pistolas dele aqui, ó... Gostaram aí do nosso cardio? Vai ter mais, hein? Da metade pro final é Wolverine e é destruição total! Aí o bicho pega, viu, papai? Vamos lá! Vamos começar agora com passadas! 1, 2, 3... Martelo! Então, do jeito que ele faz aqui, ó... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Vai! 1, 2, 3... Aí, ó... Joga o martelo aqui, ó... Martelinho, martelão, vai! Aqui, ó... Vai! Passada! 2, 3... Martelinho! Bum! 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 Show? A primeira é só pra pegar... 30 segundos de exercício, 10 segundos de descanso... Tá fácil! 12 minutos... Vocês vão ver que no final do treino, parece que foi uma hora! Aí! 1, 2, 3... E... Bá, bá, bá! 2, 3... E... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Vai! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Eu sou péssimo dançarino, então... Eu peguei os movimentos da coreografia, dá tempo pro treino aqui pra ficar divertido... Como vocês pedem, né? O que eu não faço pelos meus inscritos maravilhosos? Vamos embora! Agora a gente vai pro nosso bracinho! Bracinho! Como é que é o bracinho? Aqui, ó... Puxa aqui, ó... 1, 2, 3... Bá, bá, bá! Então, ó... Puxa aqui, ó... 1, 2... 3... E 4... Finaliza com bá, bá, bá! Então... 1, bá! 1, 2, 3... Bá, bá, bá! Puxa aqui, ó... 1, 2, 3... Bá, bá, bá! Beleza? Beleza, bracinhos! Vai de novo! Você vai botar, ó... O braço oposto aqui e vai puxar, ó... 1, 2, 3... E... Bá, bá, bá! 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... Bá, bá, bá! 1, 2, 3... Bá, bá, bá! Show! 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... Bá, bá, bá! Que cardio maravilhoso, né? O cardio mais diferente da internet... Vocês encontram aqui no Marão Bonet Club! Tá legal! Tá divertido! Então deixa o like! Se inscreve no canal! Compartilha com os amigos! Ajuda a gente a bater esses 100 mil inscritos! Vamos pro bracinho! Agora a gente vai fazer... O cowboy! Que é a balançadinha da cabeça que ele faz! Quatro vezes! Três! Quatro! Aí finaliza com o bá, bá, bá! Beleza? Então... 1... Você vai girando assim, ó... 2... 3... 4... E sai com o bá, bá, bá! Beleza? De novo! Vamos nessa! Ó! Daqui, ó... 1... 2... Eu não sei balançar a cabeça! 3... 4... E finaliza com o bá, bá, bá! Beleza? Então vamos lá! 1... 2... 2... 3... 4... Bye, bá, bá! 1... 2... 3... 4... Bye, bá, bá! Show de bola! Vamos agora para a parte do Wolverine! Agachamento expandindo as garras! E avança com o braço! Vamos alternar! Aqui, ó... 1... 2... Expandiu as garras! 2... 1... 2... 1... 2... Desce esse agachamento aqui, aonde você conseguir, e avança acertando no queixo do Deadpool! Tá bom? Vou fazer de lado para vocês entenderem o movimento! Imagina que tem um sofá aqui, uma cadeira, você pode sentar, certo? Desceu o agachamento, avançou, gancho no queixo do Deadpool! 1... 2... 1... 2... 1... 2... Mete as garras aqui, ó... Vai! 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... Show de bola! É isso aí! Mais uma vez! Agora a gente vai com os dois braços agora, tá bom? A gente vai fazer agachamento, avança! As duas agora! Agachamento! Vai alternando as pernas, ó! Agachou! Subiu! Vira no queixo do Deadpool, vai e... Desce devagarinho e explode na subida! Então 1... 2... 1... 2... 1... 2... Faz igual o Wolverine faz no filme! Você pode subir com força, com força para levantar ele, entendeu? Então de novo, vou fazer de lado para vocês entenderem! Abaixou! Abaixou! Pum! Explode! Desce devagar... Pum! Explode! Desce devagar... Explode! Vai! 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 Então 1... 2... 1... 2... 1... 2... Cara, esse movimento é muito massa! Top demais! Agora a gente vai fazer... Burpe! Meio burpe! Fazendo o cruzado das garras do Wolverine! Então vai fazer aqui, ó... 1... 2... 3... Pum! Pum! Boa! Ó! Joga as pernas para trás! Voltou! Ó! 1... 2... Pum! Boa! 1... 2... Pum! Pum! Boa! Mora meu Wolverine! Não desiste meu Deadpool! Vai! Pum! 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 Qualquer coisa, você me desculpa aí pelo microfone! Aí, de novo! Ó! Desce! Joga a perna para trás! Volta! Sobe! Cruzou! Certo? Ó! Cruzado! Cruzado! Ó! Mira na... Mira na cabeça do Deadpool! Vai! Hit! Pum! 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 Boa! 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 Ei, irmão! Deixa o like e se inscreve no canal! É isso que a gente é treinador de Néz! Vamos bater esses 100 mil! Agora a gente vai fazer prancha dinâmica! Vocês vão ficar aqui, ó! Nessa posição! Tocando o ombro! Toca o ombro! não desiste já fiz esse treino duas vezes não desiste meu herói não desiste minha x23 não desiste minha senhora da expul vai vai, continua quem não conseguir tocar o ombro fica só aqui eleva o quadril quem quiser aumentar o desafio vai isso quem quiser fazer flexão também tá valendo aqui um, dois comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse treino e comenta aqui quais são os próximos treinos que você quer ver aqui quero todo mundo participando, comentando no canal vamos para a nossa meditação controla a respiração puxa o ar para o nariz solta pela boca vocês querem mais treino de meditação? escreve aqui que eu estou pretendendo trazer mais vídeos de cobra cai então respira solta pela boca respira pela nariz solta pela boca controla essa respiração concentração bora o meu Wolverine se concentra obrigado a todo mundo pela força obrigado de coração espero que vocês tenham gostado desse treino foi feito com muito amor e carinho totalmente original não tem nada parecido na internet sobre esse treino tudo sai da minha cabeça não tem não tem não tem nada aqui é só coisa da minha cabecinha criativa então fortalece deixa o like compartilha e continua a tua meditação respira se você gostou mesmo quer fazer outra vez volta o vídeo vai de novo porque o treino está muito legal está muito divertido e ó queima muitas calorias meus heróis quem quiser conversar comigo no nosso grupo especial vou deixar o link nos comentários entra lá porque está muito legal muito divertido uma galera gente boa beleza meus heróis meditou direitinho gostou do treino então se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal compartilha com todos os seus amigos deixe o like ative o sininho e muito obrigado a todos de coração é nóis valeu e tchau